Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, enfermeira intensivista. Vou trazer uma curiosidade pra vocês. Sabe a válvula mitral? Sabe por que ela tem esse nome? Sabe o chapeuzinho do papa? O chapeuzinho do papa chama mitra. O chapeuzinho do papa tem duas abas. Então, isso aqui é uma mitra. E a válvula mitral, ela tem duas cúspides, tá? Em homenagem ao chapeuzinho do papa, que são duas abas, foi colocado o nome de válvula mitral, tá? Porque isso aqui chama mitra. E se vocês não esquecerem mais, a válvula mitral, ela divide o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo e ela impossibilita, né, que o sangue do ventrículo volte pro átrio, tá? Problemas de válvula mitral fazem o regurgitamento do sangue arterial e podem provocar aí várias complicações. Dentre elas, o edema agudo de pulmão, tá? Então, só uma curiosidade. A válvula mitral recebe esse nome porque ela tem dois folhetinhos, duas cúspides, igual o chapeuzinho do papa, que chama mitra. Tem todos em uma ótima noite e até o nosso próximo vídeo.